Música Estamos hoje aqui na cidade de Guaraceaba do Norte, Ceará, na Feira das Frutas. Vamos conversar e conhecer um pouco o seu Antônio Raimundo. Você sabe o que é tico telaria? Música E eu já estou aqui com o seu Antônio Raimundo, já com a mão na massa, para explicar para a gente um pouco mais do que é tico telaria. Tico telaria é onde você vai afiar ferramentas de coxa, que são facas, tesouras, desencravador de unha, alicate, manicure. Como é que o senhor começou a fazer esse trabalho? Comecei a fazer o trabalho em bicicleta. Tinha uma bicicletinha velha, aí eu seguia para Guaraceaba e ia fazer esse pinerário de bicicleta. Também eu ia às quinta-feiras para São Bindito, fazia casa em casa. Aí no outro dia, sexta-feira, eu disse que ia para Rériutaba, trabalhar também em Rériutaba, fazia casa por casa. Era o meu sonho, eu digo, vai dar certo, esse sonho vai ser realizado. E esse sonho, então, já tem quantos anos e pelo que eu vejo, deu certo, não é verdade? Deu, deu certíssimo, com certeza. Já tem 16 anos, né? 16 anos? Com certeza, né? Então, parece que já tem outras filiais, né velho? Tem, tem, com certeza. Tem em São Bindito e tem em Rériutaba. E o atendimento lá em São Bindito, quais são os dias? Quintas-feiras, todas as quintas. Que é o dia de feira, né? É o dia de feira, isso, perfeitamente. Somente aos sábados em Rériutaba, em Guaraciaba. Quarta e sexta. Com esse sucesso, hoje o senhor teve também muitas conquistas, não é verdade? Teve, com certeza. E continuo tendo, graças a Deus. Então, quer dizer que o senhor hoje não está mais andando na bicicletinha para fazer esses trabalhos, não é isso? Não, não. Agora está excelente. Vê o carro, comprei um transporte e está maravilhoso. O seu Antônio correu atrás de um sonho que se tornou realidade. Também fez uma especialização, não é isso, Antônio? Especialização pelo Sebrae e hoje também é um empresário individual, não é isso? Eu sou um pequeno empreendedor individual, viu? Tico Telaria é com o seu Antônio Raimundo, em Guaraciaba do Norte, Ceará. A panela de pressão quebrou, a faca e a tesoura não estão cortando? Vem para a cutelaria do seu Antônio Raimundo, Box 9, no Mercado das Frutas, em Guaraciaba, Ceará. Chegou a hora de você inovar a sua comunicação. Mix TV, feita para você! Mix TV, feita para você!